Depois de dois anos do lançamento na Europa, chega ao mercado brasileiro a nova geração Scania, resultado de 10 anos de desenvolvimento e investimentos ao redor de 2 bilhões de euros. Os pedidos começam no final de outubro e as entregas a partir de fevereiro de 2019. Diferentemente da Europa, aqui no Brasil toda a gama será lançada ao mesmo tempo. A cabine é totalmente nova por dentro e por fora. Somando todas as vantagens, de acordo com a Scania, a economia total de diesel poderá chegar a 12%. Só os novos motores, equipados com a nova tecnologia de alta pressão, garantem até 8% de redução de consumo em comparação com os motores da linha atual. O Brasil fará a estreia mundial do novo motor de 540 cavalos. Aliás, a gama de motores terá novidades nas potências de 220, 280, 320, 410 e 500 cavalos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, mande o seu comentário, a sua pergunta. E se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Fique agora com algumas fotos dessa nova geração Scania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho